Fala meus peixes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em mais um dia com a gente Lá que colico! Hoje eu vou fazer um negócio Peraí, deixa eu apagar a luz ali Porque a luz não está nada barata Luazinho Então vocês podem ver que a animação já está florando em meu coração Hoje eu vou fazer uma coisa Que eu já deveria ter feito há muito tempo Hoje eu vou separar as roupas que eu não uso Para doar Para quem está precisando Tem muita coisa Não estou conseguindo nem fechar a minha armada de tanta roupa Então vamos dar para quem precisa Amor! Você está no banheiro? Nossa, já terminou o seu cadastro no meu culto? Está voltando só você e o João de Augusto Tá, vou fazer Deixa eu chegar para cá porque a Paula está urinando Vou mostrar para vocês como é que está isso aqui Olha isso aqui Ó, tem papo de... Tem cabide Que tem tipo seis camisas penduradas em um cabide Não está cabendo mais roupa aqui Isso aqui está entochado Olha o peso que está isso aqui Você vai abrindo, vai aparecendo roupa Vai abrindo Olha isso Só aqui tem uma, duas, três Aqui por dentro está tudo embolado Véio, roupa Eu vou tirar tudo, 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 tudo Que eu não uso E vou deixar minimamente As roupas que eu gosto e que eu realmente uso Porque isso aqui já está me incomodando Tanta gente precisando de roupa E eu aqui com o armário entupido Dona Paola Você também devia fazer isso Olha o closet da Paola Vou mostrar para vocês Eu vou... Eu sei, eu sei Ele está comendo É, não dá O Kiko está comendo O Kiko está comendo aqui embaixo, tadinho E eu fazendo assim com a porta nele Para Você faz isso Então a Paulinha vai me ajudar E eu vou separar essas roupas E sei lá, ela leva para a igreja dela Não sei o que ela vai fazer Vai Que tapinha foi esse em mim? Ai Então hoje, mano Eu vou mostrar para vocês a quantidade Eu já fiz isso um outro dia Pois é E toda a roupa que ele experimentava E quando ela vai ligar É, só que o que eu fiz? Eu fiz roubando Porque tipo Eu peguei roupas Falei, ah Eu vou só tirar roupas Que não dão mais em mim Beleza Aí tirei tudo que não dava mais em mim E guardei o resto Só que nessas roupas Tem várias que dão em mim E eu não gosto Eu não gosto de usar Tem várias roupas ali que dão em mim Mas eu não gosto das camisas E eu acabo guardando Ah, um dia eu vou usar Não vou usar, velho Então hoje eu vou Separar tudo que eu realmente não uso Mesmo dando em mim E vou doar para alguém Vamos ver como é que vai ficar esse armário Já achou a minha blusa do Flamengo? Que eu vou usar sábado Para Libertadores da América Você disse que eu não tinha nenhuma camisa do Flamengo Minha camisa do Flamengo Que a minha esposa me deu de Natal E sábado Vocês vão ver Sábado vocês vão ver Essa camisa aqui Suada Chorando Que a gente vai ser campeão Da Libertadores Da América E do Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro a gente praticamente já ganhou, né? E vai ter vlog Vai ter vlog Cara, é isso que eu não me engano A blusa de ficar em casa Aqui É por isso que eu não me engano As blusas Verdade Então eu vou separar, mano A blusa de ficar em casa Verdade, Paola Você está certa Então sábado Esse manto sagrado Vai chorar Porque eu tô Voltando a vibrar Eu falei até lá no Instagram Eu tô voltando a vibrar, velho Com o Flamengo Fazia tempo que eu não tinha Sentimento, assim, de torcedor Desde a época que o Ronaldinho Gaúcho Jogava no Flamengo Aí quando ele saiu do clube Eu parei de, tipo Assistir, torcer Agora tá me voltando aquela energia De torcer pelo Flamengo de novo Tô querendo acompanhar os jogos Assistir Tá bem legal Bom Mas vamos ao que interessa Vou separar tudo aqui Eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu tirei depois E eu já volto Tchau 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 Música Estou aguentando mais E essas aqui Ah, essas aí eu uso todas Escago Bulls, Spirits Essa é legal, eu gosto Para dançar, boa Essa branca Essa branca aqui é doce, é uma droga Dá e você? Dá para enfrentar Aí gente, olha a quantidade de roupa que eu já separei aqui Vamos contar, uma Duas, três, quatro Cinco, seis Sete Oito Nove Dez, já tem umas dez camisas Para separar para dar Camisa pequena Haja roupa Haja blusa de basquete Nem gosto de blusa de basquete Prontinho gente Depois de muito tempo aqui arrumando Vamos ver quantas camisas eu tirei Para doação Vamos lá, vamos contar comigo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis camisas E uma Duas Três bermudas Dezesseis camisas e três bermudas Olha o peso disso daqui É muita roupa Dezesseis camisas E três bermudas Tá tropeçando aí, Paulo? E o Kiko aqui ajudou pra caramba E ó Vou falar já uma dica pra vocês, cara Mexe aí no teu guarda-roupa Que com certeza você tem coisa aí que você não usa Ou que você não gosta Aí você Isso, derruba tudo Aí você vai pensar Ah não, Luan, mas tem roupa aqui que eu uso Velho Se tá mais de um ano no seu guarda-roupa E você não usa Você não vai usar mais Desapega porque isso é muito bom E você vai ajudar quem precisa Então ajudem pessoas que precisam Tem muita gente que precisa mais do que você E outra coisa Tem muita roupa que não dava em mim E muita roupa ali que até dava em mim Mas eu não gosto Não gostava de usar Acho que o estilo não combina mais Com o jeito de roupa que eu gosto hoje Então eu também tirei Então muitas roupas aqui Paulo vai levar pra igreja Sei lá Ou vai dar pra amigo que precisa Eu não sei Sei que eu consegui tirar Dezesseis camisas e três bermudas Olha como é que ficou bem mais leve o guarda-roupa Agora a gente consegue mexer Tranquilo Procurar roupa melhor Antes você botava aqui Tinha que fazer a maior força Pra empurrar um monte de camisa Que nem tinha Então essas camisas aqui Todas que estão aqui Eu realmente gosto E vou usar E conforme eu for enjoando Eu vou dando sempre Tá tudo arrumadinho já agora Roupas aqui de ficar em casa Ó Tinha muitas aqui Agora de ficar em casa Esse aqui também De ficar em casa E ali no cabide de sair Aqui meia cueca Enfim É Essa foi a boa ação do dia Na verdade não é uma boa ação É uma coisa que todo mundo deveria fazer Então eu fiz isso aqui Pra inspirar vocês também A fazerem Na casa de vocês Façam Porque é bom Tu vai se sentir bem Doando a roupa pra alguém E Desocupando né Tirando coisas que você não precisa Desocupando o espaço Até a tua energia ficar melhor A tua energia em casa No teu quarto Você tira um monte de troço Que você não usa Tá ligado Fica um ambiente mais leve E mais Tranquilo De mexer De olhar Enfim Beleza Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E é isso Deixe seu like Se você gostou Da ideia E faça na sua casa também Beleza Lembrando que está tendo vídeo Todo dia aqui no canal Volta aqui amanhã Que vai ter vídeo também É nóis Um beijo e Falou